Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Eu fiz há um tempo atrás uma matéria aqui, escrevi um artigo e até gravei um vídeo sobre como identificar um falso apologista, ou quais são as características de um verdadeiro apologista que realmente faz apologética com temor a Deus. Bem, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês que a igreja adventista do sétimo dia está muito ruim de apologistas. Eu convivo num grupo de apologistas, são 24 ministros do evangelho que fazem apologéticas em várias igrejas. E uma das coisas que eu observo na vida desses apologistas é que a maioria deles fazem o trabalho de apologética de maneira abnegada, totalmente abnegada. O saudoso pastor Nathanael Rinaldi, ele sempre investiu em apologética, nunca usou apologética para ter, digamos assim, algum dividendo com isso. Aliás, a apologética no Brasil não é um negócio. Quem pensa em lucrar com apologética, com certeza, não deve querer entrar nesse ministério. Esse não é um ministério que gratifica financeiramente alguém, muito pelo contrário. A igreja brasileira tem muita dificuldade em entender o trabalho do apologista, não é como a igreja norte-americana, que nem o CARM ou o Instituto Cristão de Pesquisa nos Estados Unidos. Eles têm lá uma verba que eles arrecadam mensalmente, não, anualmente, que dá para fazer grandes pesquisas apologéticas. Então eles descobriram lá um manuscrito novo, eles pegam o avião, vai lá, bate foto do manuscrito, entrevista o arqueólogo. É outro nível apologética norte-americana. A nossa aqui, né, no Brasil, ela é feita com o sacrifício dos homens de Deus que querem se dedicar nessa área. Eu posso dizer para os senhoras e senhores que estão aqui nos assistindo, para você que é nosso espectador, e digo isso sem nenhuma, sem querer fazer nenhuma jactância, que o CACP, até o ano de 2021, nós sempre nos uníamos para custear a manutenção do nosso instituto. A partir de 2021, nós criamos aí uma plataforma do apoia-se, graças a Deus, esta plataforma, os irmãos estão indo lá, participando, se inscrevendo. Então, ali, a gente está conseguindo, dali, recursos para pagar a manutenção do CACP. Mas, independente, se não tivesse essa manutenção, que hoje está vindo da plataforma do apoia-se, nós iríamos continuar fazendo apologética aqui. Porque nós não fazemos apologética para pensar em dividendos ou em lucros. Nós fazemos apologética para defender a fé que uma vez foi dada aos santos. Essa é a nossa missão. Todos nós aqui no CACP, cada um tem a sua profissão, cada um tem o seu, de onde adivinha os seus recursos para a sua sobrevivência. Nós fazemos apologética por amor a defesa do evangelho. Agora, eu recebi aqui um vídeo hoje, mandaram para mim aqui. Eu não vou citar o nome desse apologista da Organização Adventista do Sétimo Dia, porque ele não é, ao meu ver, nem digno de ser citado. Embora é ele que está aí, em vários momentos, nas mídias sociais, defendendo a sua organização. Recentemente, saiu aí um canal, que eu já fiz propaganda desse canal aqui, que é o material que está sendo feito no canal, para que possamos, pelo nosso irmão Rodrigo Custódio. Gente, o canal para que possamos está arrebentando a estrutura do Adventismo do Sétimo Dia. Eu costumo dizer que o Gleison Persil, com os livros que ele escreveu e com o seu canal também, mais o Rodrigo Custódio, com o canal para que possamos, eles estão abalando as estruturas da organização ou da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles estão, assim, sabe, mexendo com os alicerces. A organização realmente está sentindo ali o trabalho desses dois irmãos, moços, jovens ainda, mas que tem uma capacidade cognitiva. O Rodrigo, por exemplo, ele vem do mundo do marketing, ele sabe fazer uns vídeos espetaculares, ele tem muito material em inglês, ele tem influência na língua. Então, ele está fazendo pesquisas, tirando coisas que poucas vezes eu vi e outras eu nunca vi em livros de apologética. Então, assim, realmente, o canal para que possamos, mais aí o nosso amigo, o Gleison Persil, esses meninos estão abalando o Adventismo. Aí esse indivíduo, que eu vou chamar de Advequias, que eu não vou nem citar o nome dele, porque ele até processar sua própria organização, ele assim fez. Ele vai lá no canal dele, faz um vídeo dizendo o seguinte, olha, realmente, esse Rodrigo Custódio tem um material muito bom e que precisa de fazer apologética adventista, mas eu, diz ele, como já estou afastado do Ministério, na verdade ele nunca foi incluído, porque eu acho que ele é muito chato, não contrataram ele. Então, ele diz o seguinte, como eu estou afastado do Ministério, se vocês quiserem me pagar, eu vou cobrar, assim, o salário introdutório de um pastor iniciante para eu fazer essa apologética. E se me derem oito mil reais, então eu faço alguns vídeos contra o canal para que possamos do Rodrigo Custódio. gente, é o fim da picada isso, é o fim da picada. Se eu fosse adventista, eu teria vergonha do indivíduo desse. É vergonhoso. Mas eu vou passar aqui o vídeo dele, porque eu acho que vale a pena você ver o que ele falou. Para você ver, eu, quando eu ouvi, eu vi ali um mercenário falando, porque a atitude dele é de mercenário, é de quem faz as coisas pensando no lucro. A obra de Deus, ela é feita por amor, quer pedir oferta, eu acho justo, mas impor valores é o fim da picada. Bom, mas antes de eu rodar aqui o vídeo dele, eu peço para você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Também eu peço para você baixar o aplicativo do CACP, é gratuito. O nosso aplicativo está conectado com o nosso site, dentro dele você vai ter os nossos vídeos, mais 16 mil artigos de apologética para você consultar pela lupinha do aplicativo que procura dentro da plataforma do site. Tudo gratuito para você. Vamos ouvir aqui o vídeo do Advequias, eu vou embaçar a imagem dele, se você souber quem é, tudo bem, eu não vou nem citar o site dele, não vou citar o nome dele, mas olha o espírito mercenário que está sobre esse moço. Vamos ouvir e depois eu volto aqui para comentar. Vamos lá, vamos ser o mais claro possíveis. Eu consigo responder e refutar o Rodrigo. Claro, dentro da minha perspectiva, o que talvez não agrade todo mundo que acha que o meu pensamento não é muito correto em relação a essas discussões da Ellen White e blá blá blá. Mas eu sei refutar, eu sei colocar o Rodrigo no lugar dele. Mas eu não estou muito disposto a fazer isso de graça. desculpa, galera. Mas eu não estou muito disposto a fazer isso de graça. Desculpa, galera. E aí eu posso fazer uma proposta para vocês e caso essa proposta não soe absurda e impraticável e a gente consiga cumpri-la, eu me comprometo a reagir aos conteúdos do Rodrigo. A sofrer essas coisas e fazer isso aí. especialmente no que tange lá os vídeos dele sobre Ellen White, tudo bem? Então assim, galera, eu quero um salário de pastor meu para fazer isso. Vamos arredondar. Vamos dizer que houve uma inflação gigantesca da época que eu saí da obra até hoje. Vamos arredondar para oito mil reais. O dia que eu tiver oito mil reais na minha conta destinado à refutação do puta que pariu, do Rodrigo Custódio, eu começo a refutar. Tudo bem? Ai meu Deus do céu. Chega a ser vulgar, né? Chega a ser fútil. Bom, para fechar aqui esse vídeo e fazendo apenas as últimas ponderações aqui, porque o vídeo dele é por si só explicativo. Ele aqui deixa claro para que ele faz apologética. Muito bem. Em primeiro lugar, o que eu observo aqui é a relevância do canal do Rodrigo Custódio. O Para Que Possamos, que ele até falou aí um palavrão, é um canal que realmente tem um valor imensurável, a ponto dele pedir dinheiro como se ele fosse a última bala do pacote para refutar os trabalhos e os vídeos do Rodrigo. Outra coisa que nós observamos aí é justamente o viés econômico, quer dizer, você não fazer uma apologética por devoção, por amor, porque acredita naquilo. Logo, tudo que ele fala, tudo que ele expõe, não é porque ele tem uma intenção espiritual por trás. E aqui também a gente vê o viés mercenário, quer dizer, quem conhece, quem segue ele e o considera como um apologista, deveria agora fazer uma pergunta para si mesmo. Será que o que ele está defendendo ali é verdade mesmo? Ou ele falou aquilo por uma questão apenas ministerial financeira? Por uma questão apenas de ter público para arrecadar recursos? Então, assim, eu entendo, eu não sou adventista, graças a Deus, mas se eu fosse, a apologética desse indivíduo está totalmente comprometida com a atitude dele, porque ele está mostrando que ele não faz apologética por devoção e porque acredita naquela verdade. Ele faz apologética porque ele é um profissional daquilo. Ele aprendeu lá a teoria adventista e agora ele defende essa teoria baseado numa condição de bem-estar pessoal e financeiro. É o que ele está deixando claro aqui. E isso aqui nos alerta. Cuidado com quem você anda ouvindo por aí. No nosso meio tem apologista desse tipo aqui também, no meio evangélico. Tem esse tipo de gente aqui que faz apologética pensando em outras coisas e não em defender o evangelho e a verdade do reino de Deus. Tá bom, gente? Tá aqui o nosso alerta. Se Deus assim permitir, até o nosso próximo vídeo. Aquele abraço!